É assim que eu enxergo a vida. É desta forma que eu enxergo a vida. Sabe uma coisa? A gente constrói, constrói amizade, constrói relação, constrói concretamente para somar. É desta forma, porque senão a vida é muito monótona, ela é muito vazia. E para mim isso é fundamental. Então eu sou uma pessoa dura, porque eu me fiz sozinho, cheguei no Brasil com 20 anos de idade, nada, sem dinheiro, sem nada. Meu pai era médico, mas ele morreu coberto de dívida. Aqui, quando você morre coberto de dívida, você vai junto com as dívidas com você. Na França, não. Aceitou a herança? Olha, toma as dívidas também. Então tivemos, todos os meus irmãos e eu tivemos que renunciar, que dizer, realmente eu me fiz do outro lado do mundo, do outro lado do Atlântico, num país que não era meu, uma cultura que não falava nem português, que não conhecia nada, tal, tal, tal. Tudo que eu construí, tudo que eu fiz, o Brasil me deu. Eu estou muito grato ao Brasil, aos brasileiros, mas foi uma troca. Essa troca é justamente, você não pega e não absorve, você não devolve. Essa devolução é justamente isso, nesse sentido. Uma autenticidade na relação, no envolvimento. Tanto é que é a primeira maneira de perceber isso. Você sabe que eu sou francês, parisesse. Meu português não é perfeito. É perfeito, cara. É legal. Tem, tem... Gostei de você. Mas é porque, assim, dá para perceber que você é francês, mas o português é perfeitamente entendível. E essa é a primeira coisa mais importante a fazer quando a gente quer ser um aceito, acolhido, e você realmente viver com sinceridade o país que você escolhe, é a língua. Eu concordo. E para mim... E que também é a principal barreira. Exatamente. Para mim é fundamental. Eu sempre fui fundamental. E por isso que eu fico um pouco assustado quando vejo qualquer outra migrante, porque eu sou um migrante, que não faz o esforço. Ah, mas é chato. Não. É uma superioridade insuportável. Eu concordo. Eu concordo. A partir do momento que você... Se você é sincero, é autêntico, a primeira coisa que tem que sair o mais perfeito possível é justamente a facilidade de poder trocar, comunicar. Você está entendendo? E isso é... Você sempre se sentiu acolhido aqui no Brasil, desde o começo? Com certeza. E o que fez com que eu ficasse no Brasil é a praia do Rio de Janeiro? É o sol do Rio de Janeiro? É o calor? É as mulheres? É... É... Não. São vocês, brasileiros. O jeito que é único no mundo, que é o jeito brasileiro de enxergar a vida. É único. Não existe... É interessante ouvir isso de um cara que não é brasileiro, porque sim... Não, não. Peraí, peraí, peraí. Você é brasileiro. Desde 2006. Desde 2006. Hoje eu sou brasileiro de origem francesa. E paulistano ainda. E paulistano ainda. Por favor. Mas desculpa. Mas é interessante ver um cara que chegou aqui no Brasil e está me falando isso com propriedade. Porque a gente gosta de falar também que o brasileiro acolhe mesmo bem as outras culturas e tudo mais. A generosidade. Uma maneira de... Quando eu falo a maneira de enxergar a vida, vocês têm problema. Todo mundo tem problema. Vocês não fogem do problema. Mas encaram o problema de uma outra forma. Passo por cima e engole o problema de forma positiva, mais alegre, mais... A comunicação, a relação, a socialização brasileira é algo único. Algo único. Em contraste abissais com o que eu tinha vivido nos meus 20 primeiros anos de vida. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro e que eu vi isso, as pessoas se tocando. E pa, e conversando. E tá, pá, 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 pá. Eu falei, meu. É Paulo Luz tá mesmo. Mandou o meu, né? O que eu quero da minha vida é isso. Porque eu sou isso... Eu rostido. Porque na França você não pode ser assim. Eu não sei. Você tá entendendo? Entendo. Eu sou isso e eu rostido. Agora eu vou poder me liberar. A gente vê isso muito porque ele roda o Brasil, né? E você vê ele com o povo. Quando você vai viajar o Brasil, você vai lá num lugar bonitinho e tal. Tira foto aqui, foto de cartão postal. Você vê que ele entra na cultura da cidade mesmo. Fala com a molecada, junta a molecada, cozinha pra molecada. Conta um pouco pra gente como é que funciona isso. Como é que você chega num lugar e fala assim. Vou fazer o rango aqui pra vocês. Esse é me travesti. Sendo sempre igual. Eu não me preparo pra... Não. Eu sou daquele jeito que vocês estão me vendo aqui agora. Eu entro em qualquer universo sem mudar nada de mim. E fico aceito por milionários, por pessoas muito humildes, por pessoas do universo rural mais grande, por caissaram da mesma forma. Isso é o meu diferente, é a minha personalidade, é aquilo que eu sou.